O garota, deixa eu fazer uma proposta Vem pra cá, sei que não se gosta Cê é linda de frente e de costas Tão bonita contando minhas notas O garota, deixa eu fazer uma proposta Vem pra cá, sei que não se gosta Cê é linda de frente e de costas Tão bonita contando minhas notas Tão bela apareceu na minha vida Um remédio pra minha mente dolorida Sei que tu top, então vamos para uma ilha Fico rica e te faço uma rainha Quero Mayback, quero Cash Cash Mas com você eu tô relax Vamos fumar um beck, acabar com esse stress Comprar uns VVS, te dedicar algumas tracks Tudo tão lento e bagunçado Me sinto bem melhor com você aqui do meu lado Às vezes fico meio deslocado Quero te dar de presente um daquele esquadro pintado Você sabe um pouco do meu sonho Pra você eu não mento Me pergunta que eu respondo Demonstrar é difícil, por isso eu componho Não sei do destino, mas nosso tempo é longo Me sentia perdido, te encontrei um sonho Então siga comigo, é isso que proponho Eu e você e vós amigos, sem esconder quem nós somos Vive algo bonito, garota eu te amo Sem droga e bebida, tô escrevendo essa letra Isso vem de dentro, é coisa verdadeira Então olhe pro céu, observe as estrelas Vejo em seus olhos, Pandora, Deusa Então baby é isso, se pudesse agora Fugiria comigo, eu e você na estrada Enfrentando os inimigos Se precisasse agora, eu cortaria o gatilho Você olha as horas, somos infinito Vê se não demora, vamos ficar rico Entra pra história, amo seu sorriso Te levo embora, gosto do perigo Ooooooo